This is how I'm feeling, and you can change it This is how I'm feeling, and you can change it right now Salve galera, suave, aqui quem fala é o Michael E galera, a gente tá aqui hoje pra mais um episódio da Era do Futuro 2 E... Tá bom, parei E hoje, pessoal, a gente vai fazer umas coisas meio diferentes aqui e tal Que eu tava pensando, eu tô com aqui minha armadura aqui de nano E galera, vou mandar a real pra vocês Eu tô primeiramente aqui, essa skin de cowboy aqui, né, velho De cowboy aqui, que eu tô pensando forasteiro do faroeste caboclo aí Muito doido Porque eu tava gravando Scarlet Coaffrey aí, beleza Então eu tava com essa skin aí, porque Scarlet Coaffrey foi de cowboy Aí eu tava com essa skin, aí eu esqueci de trocar, beleza E galera, eu tô enchendo isso aqui, ó, desses itens aqui, ó Tanto item moderninho, que faz com máquina e tal Cadê as antiguidades, essas espadas marotas que davam dano, louco Aí eu falei, não, beleza, bora fazer isso aí Mesmo não dando tanto dano, vamos guardar tudo isso aqui aqui, ó Não vou usar mais nada disso aqui, não Aqui tem alguma coisa que eu só vou usar já, ó Tipo, cadê? Isso eu vou usar Isso eu vou usar Isso eu vou usar O que mais, o que mais, o que mais, o que mais Isso, isso, isso Hum, isso eu vou usar Cadê, 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 cadê? Tem mais, tem mais Eu posso pressentir O perigo e o caos E ninguém agora vai Eita, parei Tá, é Eu tô achando É, só isso aqui só que eu vou usar Por enquanto Eu descobri uma coisa da Nayampig também Deixa isso aqui, ó Isso aqui, pode guardar isso aqui Coloca aqui Ó, eu descobri uma coisa da Nayampig também, galera Aquela, aquela arma lá Eu tenho que dar um negócio chamado Nayampig Eu não sei o que Pra aqueles porcos E aí eles ficam coloridos e tal Depois de uma hora eu vou fazer isso Que agora eu vou fazer outra coisa Que eu tô muito interessado, né Cadê? Primeiro eu vou virar morcego, né Porque eu vou ter que voar um pouco Primeiramente, vamos começar aqui A gente vai vir e subir aqui, ó Uou, passa aqui embaixo Uou, aqui, ó A gente vai vir aqui E pá, acho que aqui deve ter algumas coisinhas Alguns tronquinhos sombrando Eu queria mostrar essas árvores aqui, sim Essas árvores são do Natura Elas são bem da hora Cadê? Cadê? Vamos achar aqui Elas tem uns craft muito cabuloso Vou fazer espada com elas As espadas com elas são diferentes Tem dano maior Tem, sei lá Não sei se tem poderes Eu nunca testei Ó, tem essa daqui também Esse aqui, esse arco é forte Advanced Genetics Mas precisa de Stone Tool E de Cell Eu não sei como que faz isso Nem um pouco, cara É bem difícil pelo jeito Tá, mas aqui O meu objetivo é outro agora É fazer essas aqui Cadê? Achei, aqui Beleza Tem aqui o arco de Blood Que eu devo ter algumas ali Que eu lembro que eu peguei Faz muito tempo no Nether Tem aqui a espada e o arco Que eu vou fazer Os primeiros que eu vou fazer É a espada e o arco Pra mim testar o poder deles É a espada de Dark Wood Que pega no Nether também Que tem um daninho maior Tem essa daqui de Fussel hoje E essa daqui de Ghost Wood Que é a madeira branca aqui Que eu vou pegar agora Bora aqui pegar já Essa preoleira aqui Pegar essas duas aqui Que eu acho que daí Não cai a árvore, tá? Acho que aí já relax Só duas dá Só duas dá De boa A gente já refina ela aqui E já pega ela aqui Beleza Já temos essa daqui A Ghost Wood Agora a gente vai vir fazer Vamos pegar aqui já Aê Eita, quem abriu aqui meu negócio? Já tá quebrado aqui Essa árvore aqui Ela é interessante Porque eu acho que ela explode Sim, quando quebra ela Ela, pô Tô o Creeper Vocês viram? Ela explode quando quebra a madeira dela Ela é muito louca isso aqui, sério Essa árvore aqui é a Fussel Wood Ó, ela explode mesmo, véi É muito louca isso aqui, sério Já refina ela aqui Já, já vai dar Uou, oito de novo aqui Beleza Agora a gente vai pegar essa daqui Que é a Dark Wood Vou pegar essa aqui mesmo Será que não Essa aqui ou essa aqui Não sei Vou pegar essa aqui, ó Não, essa aqui Vou pegar essa daqui mesmo Bora Quebra aqui já, ó Essa aqui eu não sei se explode Essa aqui eu não tenho certeza Essa aqui é a Dark Wood Ela é bem da hora também Não sei Bora testar ela aqui A gente tem que testar nos mobs O dano delas e tal Eu não sei se ela tem os poderes especiais Mas é, são as espadas natura De modo, são espadas de todas as madeiras Diferentes e tal Mas cadê aqui? Bora lá testar aqui Nossa, é aqui em cima Uou, sobe Aí, desce aqui agora Pumba Pumba lá, pumba Ae, fim aqui Agora é só craftar essas peroleiras aqui Primeiro vou fazer essa daqui Que é, acho que essa aqui é mais fraca Que eu tenho um dano menor Coloca aqui, ó Xablau Pronto Primeira espada Vamos testar Opa Vira aqui Pega ela aqui Opa Aí, beleza Deixa eu virar o humano de novo aqui Bom, a aparência delas é bonita Eu gostei pra caramba Elas são bem bonitas e tal E, ó Elas Como elas ficam Elas são do mesmo tamanho de uma espada de diamante normal Mas são bem mais bonitinhas Os detalhinhos e tal Ó, ela taca normal Pelo jeito ela parece que é um pouco mais rápido Tenho leve impressão disso Sei lá Mas, ó Ela tem ataque normal Ela tem 4 de dano de ataque E não dá pra acrescentar nada No botão direito não faz nada Sei lá Ela é normal Tá, bora fazer a outra aqui Agora que é Acho que essa aqui Essa aqui é a Depois da outra Daquela ali Essa aqui é a que tem o menor poder A gente coloca aqui, ó Pronto Dark wood sword Ela taca pelo jeito mesmo De jeito, ó É rapidinha Tem 5 de dano de ataque Não dá nada Não dá dash Não dá nada Nada aqui no poder Não acrescentar nada pra mim também De coisa É normalzinha também Não faz nada demais Tem essa daqui também Que é a A última que é a Fuzzle World Essa daqui é a mais forte, cara Esse aqui tem o daninho maior Tem o dano equivalente A espada de Tem o dano equivalente A espada de coisa De Pega aqui, ó Aí Espada de iron, cara Ó, 6 de dano Ela parece que é Bonitinha Bem mais bonitinha que as outras É verdona, ó Ela ataca rapidinho também Não sei Não sei se tem lá A impressão que ela ataca Mais rápido que as outras Ela não dá dash Nada Ela não acrescenta nada Demais pra mim Tem que testar Nossos mobs Já a gente vai ali fora E testa E tem aqui, ó Acho que eu devo ter aqui Dark wood Acho que... Ah, é Tem aqui, ó Sabia Dark wood aqui Beleza Essa daqui Blood, na verdade Wood Essa daqui é a blood Que é a de sangue Essa de sangue aqui A gente coloca assim, ó Aqui Fizemos aqui, ó Aê Agora coloca aqui E aqui Pronto Ela é a mais forte, cara, ó 7 de dano E ela parece que ataca mais rápido Só que não acrescenta nada demais, cara Vou testar elas lá nos mobs, então Vou fazer os arcos Verdade Vou fazer um arco chicado aqui também Cadê? Guarda isso aqui, ó Aê Vamos fazer os arcos aqui Tá, coloca aqui, aqui, aqui E isso aqui, aqui Aê Fechou, parça Temos o arco Coloca aqui Agora Posso colocar bastante aqui Assim, ó Mais dois Mais três, na verdade Agora a gente coloca aqui Aqui, aqui Fizemos o outro arco Que esse aqui é o mais forte E agora tem esse daqui Pra fazer Que é o mais fraquinho Coloca ele aqui E tem esse daqui Que é o Segundo mais fraquinho Cadê? Aê Xabal Aê Eu não sei se ela tira com os mesmos Cabeças nas flechas É, com a mesma flecha Pelo jeito Tá, bora fazer mais flechas aqui, então Vou fazer bastante aqui Cadê? Aqui, estique Aí vai dar bastante flecha Deu Nossa, deu bastante mesmo Muita flecha Aê Bora aqui Aê Bora aqui Bora, bora Cadê? Tem mob aqui Tô sentindo Posso pressentir o perigo e o caos Bora testar primeiro essa daqui Vamos ver quando se ela mata os mob Quer ver? Quando eu quero mob não aparece É o que falta, né, mano? Sempre assim Quando eu não quero mob Parece arrodo Mob me seguindo na lua No mundo inteiro E aqui não aparece nenhum agora Quando eu preciso Mas já tem uma coisa ali, ó Bora testar esse arco aqui primeiro Aqui, ó Uou Ele é bonito, velho Ó Ó Nossa, fugiu de mim, velho Que filha da mãe Tem um creeper ali Bora, bora lá testar esse creeper aqui É a primeira Essa aqui eu não sei quantos danos ela dá Aí, tem dois zumbis aqui Vai, 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 vai Beleza Ela não dá nada no zumbi pelo jeito, ó É, ela tá quatro de dano simples Aqui é normalzinha Aí, vai Toma Toma essa punhalada Nossa, velho Toma Eita, mano Eu tô tomando dano, velho Parece que quando eu ataco com ela Eu tomo dano Não, não tomo Foi um engano meu Mas ela quebra muito rápido Deixa eu ver essa daqui agora Essa daqui é a outra mais fraquinha 16 de dano, ó Ela ataca rápido Nossa Comparação com essa aqui Essa aqui ataca rápido, ó Caraca Agora tem essa daqui também Bora testar ela Essa daqui é a mais fortinha Equivalente a uma espada de iron Ataca rápido É boa também pra caramba Deixa eu comer uma carne aqui, ó Nossa, agora tá vindo um mob a rodo E tem agora a última Que essa daqui é a de blood Ela é equivalente ao dano de espada de dima, velho Ela é bem forte, ó Caraca Ela é bem poderosinha Beleza Agora bora testar os arcos aqui Esse arco aqui dá quanto de dano, será? Nossa, ela é bonita, hein, velho 7, cara O arco desse aqui é forte, hein, mano Ó Porra, bicho Esse aqui é forte Tá, bora testar agora o outro arco aqui Que é o de dark wood E as outras quebram mais devagar Essa daqui pelo jeito Hangar Eu comi a carne, tava achando estranho já Caraca Quebra, 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 quebra Corre, corre, corre Beleza Agora esse aqui é o outro arco Bora Vamos ver o poder dele Pimba 7, caraca 8 Esse aqui tem um daninho maior Ó, 3 hit Agora esse aqui acho que é o mais poderoso Bora Esse aqui é o mais forte, com certeza 5 Na boca 9 Pô Esse aqui é 3 hit também, pelo jeito Não sei, não muda muita coisa, não Bora lá guardar isso aqui, então Deixa isso aqui, ó Tu, 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 tu Beleza Aqui agora eu quero fazer outra coisa aqui Que eu sei que dá pra fazer Bora Opa, cadê a carne de hidra aqui, ó Isso aqui, ó E é essa paradinha que eu quero testar, velho A armadura de iguana Não sei a quantidade de dano dela Mas a gente tem que variar um pouco, né, velho A gente tem que pensar assim Ah, velho Vamos testar todos os tipos de armadura Essa aqui dá pra fazer a armadura completa já Aí Faz o peitoral Pão Peitoral de iguana Capaceta de iguana Aó Agora aqui A bota de iguana Prontinho E só falta a calça de iguana Pronto Tem uma calça de iguana Dá pra fazer mais alguma coisa com ela? Bora aqui ver Deixa eu ver Não, é só dois, mano Só dá pra fazer isso aqui Bora testar o poder dela aqui Eu não sei o que ela acrescenta, velho Ela não é tão forte Ela fica bonitinha por causa da cor Não acrescenta nada demais Não dá um speed Não dá nada Um jump Não dá porcaria nenhuma Mas ela é mais bonitinha E parece que é igual Uma armadurinha de gold Sei lá Ela me dá a impressão que é assim Mas ela é bonita, ó Combina com essa espada pra caramba Ó, combinei já Já combinei as coisas aqui já Eu sou combinador de coisas E tem outro aqui Que eu gostaria de testar bastante Que é do Twilight Que é essa daqui, ó Cadê Essa aqui mesmo Que ela parece ser poderosa E eu tenho que fazer isso aqui, velho De Fiery Blood, mano Mas tá difícil Vou testar essa parada aqui também, né, velho Caraca, bora lá ver A gente já vai testar já aqui Bora fazer a de Naga Aqui, acho que só dá pra fazer O peitoral da Naga Nossa, nossa Que louco Fire Protection Caraca Ela é bem poderosa Agora essa daqui é a calça da Naga E a bota não dá pra fazer Nem capacete de Naga, velho Não dá pra fazer É, só dá pra fazer Essas duas partes da Naga aqui Mas bora testar Deixa eu ver Pelo jeito parece que é forte, hein, velho Me tem a leve impressão Bora testar aqui Nossa Caraca Nossa, mano Caraca, velho É bem poderoso isso aqui, hein E é bonito, ó Fica bonito, hein, cara E tipo, ela tem um poder bem da hora Ela tem bastante Deixa eu colocar Da iguana aqui O capacete Aí, fica Nossa, fica tipo Como se fosse, sei lá Como se faltasse uma parte de Dima Ela é bem poderosa Bora testar aqui algum mob Essa parada aqui também Que eu não sei Eu sei que essa parada aqui é o quê Scepter of Draining Que é tipo Life Draining Que é Vai sugar a vida Diz isso aqui, né, velho Eu não sei qual o poder real disso aqui Mas bora ver Achar mob ali Pro jeito deve ter mob aqui Aí tem bastante ali, ó Bora já testar Essa prioleira aqui Cadê? Vem cá, Zubi Vem, vem Aqui, ó Nossa, que louco Que louco Ataca Ataca Beleza Taquei Aí Tira minha vida Tira Vai, tira minha vida Ô Aí, beleza Aí, suga mesmo, cara Que louco, mano, ó Logo, eu sugo a vida brutalmente Caraca, que louco, cara E ela tem um de dano só Esse é o problema É bem fraco o dano Mas, tipo, num PVP, velho Isso aqui é perfeito Sei lá Ó Tá atacando a gente Tá morrendo Oh, my God Vou morrer All shit, bitch Aí, recupera já minha vida aqui Eu já dou uma sugada aqui, ó Fuxa a vida do cara aqui Já Pimba, pimbada nele Pimbada nele Aí me atacou Vou morrer Oh, my God Pimbada nele Suga a vida Suga a vida Nossa, cara É muito louco isso aqui, sério Caraca, dá pra fazer muita coisa E a armadura de naga é resistente, hein, mano Bora entrar pra minha casa Logo antes que vocês me matem Me matem Nossa, caramba Tem zumbi aqui Ai, caraca Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Tem esqueleto aqui Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Ai, ai, ai Entrei aqui, nossa, caraca Tem um zumbi aqui, bora, vou sugar sua vida inteira, parça Vem, 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 vem Vem, 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 toma, toma Toma a sugada, nossa, só na sugada Só, matei o bicho só na sugada Mas caraca, ficou muito boa essa armadura aqui, cara Sei lá, gostei pra caramba É um jeito de usar armaduras novas e tal Mas é isso aí, pessoal, esse foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado, se gostaram já sabe, né Like, favorito e se inscreva no canal se não é inscrito Pessoal, teve mais dois vídeos hoje Olhem aí então no canal, beleza, muito da hora Os caras aí de Mortal Kombat Com textura épica, nossa, caraca Muito, muito louco, beleza Mas é isso aí, nossa, tem que completar um negócio de cabeça Aqui, galera, se vocês estão gostando dessa parada aqui Comentem aí, e eu descobri, pessoal Eu esqueci de falar, muito obrigado por comentarem Aí pra mim, que eu descobri, graças a vocês Eu não os testei, mas Pelo que me parece, falaram com muita convicção que Nossa, só tem uns zumbizinhos ali atrás Com muita convicção me falaram que Vocês tem que, pra pegar os peixes No Tropicraft, pegar um balde D'água, ficar com um balde d'água normal na mão Pegar uma road E ficar pescando Aí o peixe vai direto pro balde, entendeu Aí você chega aqui e solta o peixinho aqui Aí fica muito da hora um aquarinho, sério Então eu vou testar, vou ver se isso dá certo Se der, eu vou fazer o aquário sim E não se esqueçam de desenhar o aquário Comigo lá, sei lá, nadando Vocês junto, nadando e tal Junto, beleza Então eu vou indo nessa, galera Falou e fui Tchau, tchau Tchau, tchau